A Feira do Comércio 2024 está a todo vapor e nós estamos aqui nesse momento na loja Amor Amore e nós vamos conversar com a Paula. Paula, conta pra gente o que a loja Amor Amore está reservando para a população de Sapezal. Isso mesmo, dessa vez num formato diferente dentro das próprias lojas e nós separamos algumas peças selecionadas na linha de moda praia, fitness, pijamas e lingerie com preços únicos. Bacana, Paula, e onde que a população consegue encontrar vocês? Ficamos localizadas aqui na Avenida Dourados, número 800, sala 12, de frente à Farmácia Ultrapopular. Qual é o horário de atendimento? Das 8h às 11h30 e das 1h às 18h e aos sábados até meio-dia. E Paula, a população vai te encontrar assim, com esse super sorriso no rosto, bom atendimento, ambiente climatizado, né? Faça o seu convite para a população de Sapezal. Venha nos fazer uma visita e garantir as peças com super desconto. Aguardamos vocês. Só mais uma coisinha, Paula, e a forma de pagamento, como que vai ser? A forma de pagamento é à vista e no crédito em uma vez. A forma de pagamento é à vista e no crédito em uma vez. A forma de pagamento é à vista e no crédito em uma vez. A forma de pagamento é à vista e no crédito em uma vez.